Nesse vídeo eu vou te ensinar não apenas a criar a carteira Metamask necessária para quem investe em criptomoeda, como também algumas configurações necessárias e alguns detalhezinhos que dificilmente você vai encontrar em um único vídeo. E nesse vídeo eu vou te passar todas essas informações. Antes de iniciarmos, te peço, curta esse vídeo, compartilhe e uma informação muito importante. Já estamos com vagas abertas para o nosso grupo privado, grupo com boletim diário sobre o mercado cripto, cao ao vivo durante os lançamentos de criptomoeda, lançamentos de criptomoeda rotineiramente, PRJ, CPL. Então se você quer estar bem informado no mercado cripto, sem sombra de dúvida, o nosso grupo é a melhor opção. Beleza? Vamos nessa, cola comigo aqui, caneta e papel na mão e estamos juntos. Bom, primeiro é importante se alentar que a carteira, não importa se ela é Metamask, Trust Wallet, ela é de suma importância para você guardar as suas criptomoedas. Já falei em outras oportunidades que corretora não é lugar de guardar criptomoeda e sim carteira. O primeiro passo, você vai até o Google e digita Metamask. Vai aparecer aqui, metamask.io, ou IO em inglês, né? Você clica nela, nesse botão Download for Google Chrome, é onde você vai clicar para fazer o download dessa extensão no seu computador. Se vocês observarem, o meu está aparecendo Remover do Google Chrome, porque eu já tenho uma carteira que eu utilizo, então eu vou remover essa. Está aqui. Vocês perceberam que eu removi a minha carteira. E tudo que a gente vai fazer daqui para frente é de suma importância para você depois retomar o acesso à sua carteira, que é o que eu preciso depois, caso contrário, eu não terei acesso mais às minhas criptomoedas. Beleza. Eu vou clicar em Usar no Google Chrome, Adicionar Extensão. Já adicionou a minha carteira. Agora eu vou clicar lá no canto superior direito, onde tem esse símbolo de um quebra-cabeça, e vou pinar para ele ficar fixado. Pronto. Agora você clica em Começar, e aqui nós temos duas opções. Acabou de chegar na Metamask? Não, eu já tenho a minha frase de recuperação. Essa frase é a que eu preciso para poder acessar a carteira que eu deletei anteriormente. Porém não, nós queremos criar uma nova carteira. Então sim, vamos fazer a configuração. Criar carteira. Aqui ele faz alguns questionamentos, é importante você ler. Sempre permitirá que você exclua por meio de configurações. Enviarão eventos anonimados de cliques e visualização de página. Nunca coletarão chaves, nunca coletarão endereço, nunca venderão dados em troca de lucro. Ou seja, para você perder suas criptos dentro da sua carteira, somente se você compartilhar a sua chave privada ou a sua frase de recuperação. Ou em casos mais extremos, alguém venha a invadir o seu computador, e aí não tem muito o que fazer. Então tem que estar muito internado com relação a isso. Clica em Concordar. Aqui você vai digitar uma senha. Eu uso uma senha padrão, para todas as carteiras. Uma senha relativamente difícil, com letras, números e caracteres. Pronto. Aqui ele vai pedir para você assistir um vídeo. Acho importante vocês assistirem, porém nós vamos dar sequência. Aqui ele está dizendo o seguinte. Clique aqui para revelar as palavras secretas. A partir daqui você tem que ter uma atenção muito, mas muito grande, porque essas palavras, se não forem bem guardadas, literalmente você corre o risco de elas serem vazadas e consequentemente você perder suas criptomenas. Então eu vou clicar aqui. Ah, Fabrício, mas você está expondo no vídeo a sua carteira. Essa carteira eu não vou usar para nada, simplesmente para fazer esse vídeo para vocês, ok? Porém, vocês jamais compartilhem essas chaves e vocês vão entender o porquê. Bom, a partir do momento que eu compartilhei essas chaves, a partir do momento que elas surgiram, eu vou copiar elas e vou enviar lá, vou copiar aqui no Word mesmo. Vocês não estão vendo porque está na tela de baixo. Em breve nós vamos precisar dela, ok? Damos sequência. Pronto. Aí aqui ele vai pedir para você selecionar em ordem todas as palavras chaves que nós colamos anteriormente. Então eu vou analisar aqui embaixo e vou colocar em ordem. A primeira é clutch aqui, aqui e aqui. Perfeito. Confirmar. Parabéns, você foi aprovado no teste. Guarde sua frase de recuperação secreta. Em segurança é sua responsabilidade. Tudo pronto. Bom, a primeira coisa que você vai ver quando você tiver acesso à sua carteira é isso aqui. Você vai ter acesso à sua carteira. Ela já vem como padrão Ethereum porque a Metamask faz parte da rede Ethereum, ok? Você pode, inclusive, detalhes da conta, alterar o nome da sua carteira. Vou colocar aqui, carteira teste, ok? Pronto. Bom, o que eu faço agora, Fabrício? Uma coisa que você precisa entender. O endereço da sua carteira não muda independente da blockchain que você vai inserir aqui dentro. Blockchain são redes. Cada criptomoeda faz parte de uma ou mais blockchains. Toda e qualquer moeda que você enviar para a Metamask que ela aceite, é importante você ficar antenado nisso, ela vai estar na sua carteira, porém ela só vai aparecer nela depois que você fizer duas coisas. Primeiro, adicionar a rede. E segundo, adicionar o token através do contrato dele. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer agora é adicionar as redes. Como eu faço isso? Nós podemos fazer isso de maneira automatizada. Eu vou abrir aqui um site chamado ShineLinst. esse site aqui, ShineLinst.org. É muito simples de você utilizar esse site. Primeiramente, você vem no canto superior direito e clica em Connect Wallet. Você vai autorizar. Seguinte, conectar. Pronto. Você percebe que tem várias blockchains aqui. Várias. O que eu faço para poder adicioná-las na minha carteira? Simplesmente eu clico em Add to MetaMask. Só isso. Ele vai pedir para você autorizar. Você vem aprovar. Trocar de rede. Está feito. Agora eu volto lá na Raposa, clico nela. E eu vou perceber que além da Ethereum, eu também tenho agora a rede da Binance. Ok? Vamos clicar. Vamos adicionar também a rede da Polygon. Clica ali. Mesma coisa. Dá para fazer uma nova, Fabrício? Dá. Mas é mais fácil você fazer desse formato. Corre-se menos o risco de você digitar uma informação equivocada. Clica novamente na Raposa. E vocês vão observar que a rede Matik também já está adicionada. Ok? Beleza. Agora vamos supor que você queira enviar uma criptomoeda para a sua wallet. Vamos supor que eu utilize como referência a Uniswap. Observe que a Uniswap pertence a várias redes. Olha só que interessante. Rede Ethereum, Reco, Adai, Polygon, Sora, Terra Classic e várias outras. Ou seja, qualquer dessas redes eu posso utilizar para adicionar essa moeda dentro da minha MetaMask. Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei ela através da rede da Binance. Ok? Como eu faço para adicionar a Uniswap na minha MetaMask pela rede da Binance? Bom, eu clico em More e escolho a rede da Binance. Nesse caso, essa primeira BEP20. Eu tenho duas opções para adicionar essa moeda dentro da minha wallet. Ou seja, dentro da minha MetaMask. Clicando apenas na Raposa, automaticamente ele já adiciona esse token lá. Às vezes não pega. Ou a segunda opção, clicando nesses dois quadrados, Copy Address. Ou seja, eu vou copiar o endereço e manualmente eu vou importar esse token para lá. Como? Eu vou até a minha MetaMask. Observo se eu estou na rede da Binance e venho até importar tokens. Colo aquele endereço aqui, nessa barra de pesquisa. E adicionar token personalizado. Pronto. Se eu observar aqui, ativos, Uniswap e BNB. Ok? Eu posso buscar também outros projetos. Por exemplo, eu posso vir aqui e pegar o Cheta, que é o Xana Metaverse. E, nesse caso, o Xana Metaverse está na rede da Vax. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até o ShineList. Busco a rede da Vax, clico em Net. Vou adicionar a rede da Vax. Aprovar. Trocar de rede. Agora, eu retorno para lá. E eu vou tentar... Aqui não tem a opção de adicionar direto. Então, eu clico no endereço. Vou na minha MetaMask. Ele já está na rede da Vax. Importar tokens. Colo o contrato. E pronto. Já apareceu aqui. Importar tokens. A MetaMask, ela aceita várias blockchains. Porém, isso não significa que você vai comprar todas as criptomoedas de todas as blockchains de um único lugar. Ou seja, para cada rede, para cada moeda, existem várias opções de compra. Você tem que observar isso aqui. Você desliza no projeto para baixo. E você vai ver aqui embaixo. Onde está sendo negociado? XANA Markets. Aqui diz que é na Get.io, na Alkex, na Bybit, na BitMart, ByteJet e CoinW. Ou seja, nenhuma exchange descentralizada nesse momento está negociando a XANA Metaverse. Isso significa que, através da sua carteira, você não vai poder negociar a XANA por enquanto. Apenas nas exchanges centralizadas. Outras informações relevantes da MetaMask. Quando você clica na Raposa, e você clica nesses três pontos, você tem algumas informações. Você pode observar a sua carteira dentro da EtherScan, quando está selecionada a Ethereum. Se você selecionar outra rede, você vai verificar lá naquela rede mesmo. Ver conta na Explorer SnowTrace. Ou seja, para cada rede que você mudar, você vai verificar no explorador específico daquela rede. Por exemplo, eu troquei pela Binance. Olha, BSCSCAN. Ok? Essa é a primeira coisa. Segunda, você pode expandir a exibição da carteira, maximizar ela para facilitar a visualização. E depois nós temos aqui detalhes da conta. Aqui nós temos o endereço da carteira, que pode ser lido via QR Code. Hoje nós temos a possibilidade de exibir a nossa conta lá na BSCSCAN. Lá você consegue ter todas as transações que você fez. E aqui tem uma coisa muito importante. Pega a visão. Exportar chave privada. O que isso significa? Muita gente, e eu caí nesse golpe quando eu iniciei no mercado, compartilha essa chave privada, principalmente em lançamento de criptomoeda. Normalmente você fica ansioso para buscar o contrato, para participar do lançamento. e aí você acaba compartilhando a sua chave privada na crença de que você vai receber o contrato e na verdade a pessoa vai acessar a tua carteira através da chave privada. Então, dica de ouro. Nunca compartilhe a sua chave privada com ninguém. Ok? Qualquer coisa que te peça chave privada é golpe velado. Eu sei que nós ficamos ansiosos para poder pegar o contrato e sair na frente, mas não existe almoço grátis. Então, para você não cair um golpe, se atente muito a esse detalhe. Eu vou mostrar para vocês como é. Você clica aqui em exportar chave. Digita a senha e agora vai aparecer várias letras e números. Obviamente, eu estou compartilhando com vocês porque eu não vou utilizar essa carteira. Aqui embaixo nós temos os nossos ativos. Todos os ativos que você adicionar vai aparecer aqui. Lembrando, se você comprou uma criptomoeda da rede Polygon, você tem que adicionar Polygon aqui e também adicionar criptomoeda na rede da Polygon. Aqui vem todas as atividades, transferência, negociação, tudo vai aparecer aqui. Na parte de cima você pode comprar a criptomoeda, você pode enviar suas criptos também. Se você clicar aqui, você vai colar o endereço de onde você quer enviar, seja para uma corretora ou para uma outra carteira, e só seguir o passo a passo que vai surgir, que é bem intuitivo. Você pode trocar também, você pode comprar diretamente pela Metamask. Normalmente, eu não uso essa opção. Aqui você seleciona a criptomoeda. Dica de ouro, se você optar por utilizar a Metamask para fazer troca, jamais busque a criptomoeda pelo nome. Sempre priorize pelo contrato. Vou citar um exemplo. Deixa eu pegar aqui a Meta Hero. Vou pegar o contrato, vou até a Metamask, vou colar o contrato aqui. Pronto. Por quê? Porque assim você vai ter certeza que a moeda que você está buscando é aquela de fato. Porque com o contrato pego lá na CoinMarketCap ou na CoinGecko, não tem erro. Agora, quando você vai pelo nome, a chance de você pegar um contrato scan é muito grande. Ou até você acabar confundindo com outras criptomoedas, ok? Tem Hero Egg, Hero Dodd, Heroes, Rera. Então, tem que tomar muito cuidado, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu considero relevante para vocês aqui. Atividade, ativos, detalhes da conta. Ah, outra coisa muito importante. Sites conectados. Ó, olha que interessante. Todo site que você conecta na sua carteira, ele vai aparecer aqui. Vou citar um exemplo. Eu vou conectar essa carteira lá na PancakeSwap. Por que é importante você saber disso? Ó, vou conectar. Quando você chega na Pancake, ele já pede para conectar automático. Você autoriza. Vem em Connect to Wallet, Metamask. Pronto. Estou conectado. Se eu voltar na Metamask e vier aqui, ó, sites conectados, olha só. Ele já apareceu o ShineList e a PancakeSwap. Tem que tomar cuidado porque às vezes tem sites que você não lembra de ter conectado, não são tão confiáveis e você acaba tendo um site que pode acabar... A gente não tem certeza de nada, entendeu? Então, para evitar qualquer problema, pintou um site aqui que você não conhece, que você não confia, vem e desconecta. Ó, desconectar. Existe uma outra forma de eu revogar essas autorizações de sites conectados da minha Metamask? Existe, mas esse método é o mais simples e sem custo. O outro é pela BSC Scan e você paga uma taxa para revogar a autorização desses sites, ok? Caso você tenha que formatar seu computador, acessar sua wallet por um outro desktop ou até mesmo pelo celular, você precisa da frase de recuperação para poder acessar sua carteira. Outra coisa importante. Quando você adiciona o token no computador, infelizmente ele não adiciona também no celular. Então, você tem que repetir o processo no celular, beleza? É isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você não faz parte do nosso grupo privado, cogite a possibilidade de fazer porque com certeza vai fazer grande diferença na vida de vocês dentro desse mercado cripto. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.